Boa tarde, galera. Meu nome é Jean, trabalho na Digitalbox, sou desenvolvido Android, Java e atualmente eu estou fazendo acontecer o movimento de jogos digitais dentro da Digitalbox. Hoje eu vou falar um pouco sobre como integrar o Google Analytics dentro do Unity e rodar isso no Android, tá? Vou explicar um pouco do porquê e da importância disso, quais são as vantagens que a gente consegue tirar dessa integração. Bom, nossa agenda é, primeiro eu vou falar um pouco do Unity 3D, alguém que usa o Unity, beleza? Vou explicar então para quem não conhece, tá? Um pouquinho, vou mostrar as vantagens, como é que funciona, mas não vou me aprofundar muito, que não é bem o foco da palestra. Depois eu vou falar um pouco de como fazer um plugin Android, como a gente consegue estender as funcionalidades do Android no Unity, certo? Depois disso eu vou falar um pouco de como se utilizar do Easy Tracker do Google Analytics, com a biblioteca do Analytics dentro do nosso Unity, como a gente pode estender os métodos, como a gente consegue fazer requisição, salvar uma mensagem, enfim, toda essa brincadeira aí com o Analytics no Unity. Passando isso eu vou mostrar um pouco para vocês das métricas, que métricas interessantes que a gente consegue tirar do Analytics para o nosso jogo. Tipo, o que a gente consegue aprender com aquela informação e onde isso pode influenciar na melhoria do Game Design. Tipo, vou mostrar vários fluxos e vários conceitos de Game Design que podem ser utilizados, que podem ser melhorados e aprimorados com as estatísticas do Analytics. Bom, o que é o Unity 3D? Ele é uma engine, ou engine, como preferirem, onde você consegue desenvolver jogos. Ele é altamente visual, ele não é um framework que você tem que jogar para dentro do Eclipse, nem nada. Ele já é uma ferramenta gráfica, onde você consegue, através de objetos, estender funcionalidades, criar um objeto 3D, colocar física, tratar colisões, fazer interface gráfica, enfim. Ele tem muita coisa legal para a gente utilizar. Quais são as vantagens dele? Uma, particularmente, que eu gosto muito é que ele é multiplataforma. Uma vez que você faz um projeto no Unity, você consegue compilar ele para várias plataformas. Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry, consoles também. Embora os consoles, você tem que ter a licença prévia das empresas. Mas, e é tudo muito prático. Você não precisa mudar muita coisa para poder fazer funcionar nessas plataformas. Principalmente o mobile, que é bem padronizado a forma de se trabalhar nele. Além disso, a gente tem como vantagem no Unity que ele é extensível. Por exemplo, você quer utilizar uma biblioteca do Android dentro do teu jogo, isso é fácil de fazer. Isso aí te dá essa opção de você trabalhar dessa forma. Então, você cria plugins para as plataformas que você vai disponibilizar o jogo e para ele também. Você consegue, através de scripts e uma linguagem interna dele, criar novas funcionalidades para o próprio editor. De repente, você tem uma mirilha de muito grande de objetos no teu jogo e tu quer adicionar atributos. Então, em vez de tu ir um por um, tu consegue fazer um tabelão, por exemplo, e ir modificando. Que nem como era no RPG Maker, antigamente, onde você tinha uma datasheet e ia modificando esses elementos. Isso é só um exemplo do que pode ser feito. Um outro ponto, a comunidade do Unity é muito forte. Tanto aqui no Brasil, como principalmente fora, tem muitos fóruns, tem muitos blogs, tem muita comunidade no Facebook. Enfim, é muito cheio de material para quem está querendo aprender e quem está querendo desenvolver junto. O próprio site do Unity tem fórum. Tem o tipo Yahoo Answers, que é o do Unity também próprio dele, onde você coloca uma dúvida e a galera te responde. Isso é muito legal. O principal é que é de graça. Tu consegue fazer um jogo do zero e vender esse jogo sem pagar nada. É claro que tem a versão Pro, onde você paga os 1.500 dólares por ela, que ela te dá mais funcionalidades, te dá mais capacidade visual, te dá várias outras features interessantes. Mas que, para quem está começando como desenvolvedor indie, talvez não seja o momento. Então, por ser de graça e por ter tudo ali fácil, ela é muito louca. Tu poder utilizar, fazer um jogo e vender esse jogo sem nenhum problema. Um outro ponto muito louco do Unity é a Asset Story. Como é que ela funciona? Vamos supor que tu és programador e tu não é um modelo do 3D nem nada. Tu precisa de imagem, tu precisa de visual, tu precisa de assets. Então, tu pode ir na Asset Story e tu paga 5 dólares e tu baixa um pacotão com castelo, ou então um pacotão com soldado, enfim. Tu pode baixar e comprar esses itens e utilizar no teu jogo. É teu, tu comprou, é teu. Aquele asset é teu. Então, o outro lado também, embora que eu ache que não tenha ninguém, mas se tu é da área criativa e tu não sabe programar, tu consegue comprar plugins, tu consegue comprar código e vender. Nós que somos programadores, a gente consegue desenvolver um plugin, desenvolver um código e vender a Asset Story. Ou seja, é mais uma forma de rentabilizar o teu projeto. Tu finaliza o projeto, pega os módulos que tu consegue vender, que não é característico, não tem um visual ou então uma especificação tão grande no teu jogo, tu vende, tu ganha mais dinheiro ainda. Mostra agora aqui um vídeo, que é o demo reel do GDC de 2013, que aconteceu, da Game Developed Conference. E mostra um pouco disso. Os jogos que são utilizados, que foram feitos com Unity. E muitos jogos mobile, inclusive. Deixa eu abrir por aqui, que é melhor. Essa internet, eu acho que... E aí E aí Vamos lá. 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 interessante, porque quando tu começa a pensar no Android como um todo, ele tem muitas diferenças de hardware. Ele tem diferença de tela, diferença de configuração, diferença de placa de vídeo, processador, enfim. Então, às vezes, é bem interessante tu saber quais são os dispositivos que estão baixando o teu jogo para tu poder optimizá-los. Se tu tem um jogo muito robusto, com gráficos exorbitantes e tal, será que todo mundo está conseguindo jogar? Será que tu tá atacando o teu público-alvo? Enfim, esse tipo de informação. Dados geográficos, mesma coisa. Você, às vezes, por exemplo, putz, vou fazer um jogo em português, mas será que no Brasil vai vender teu jogo? Será que não vai ser os Estados Unidos, vai comprar mais? Enfim, esse tipo de informação, ele é importante, ela é bem importante. O Google Analytics também te dá informações que são baseadas em eventos. Vou mostrar depois no joguinho, um demo que a gente fez, que, por exemplo, tu mata um inimigo, tu pode disparar um evento para o Analytics, opa, o jogador matou um inimigo, e fazer uma contagem disso e verificar no teu mapa quantos inimigos estão morrendo, quantos jogadores estão morrendo, quantos itens estão sendo recuperados, enfim, todo esse tipo de informação é bem legal. Para fazer uma conta do Analytics é bem simples, certo? Você vai lá na site, fala que você quer rastrear um aplicativo mobile, você dá o nome dele, você faz uma conta, faz o nome da conta, faz o nome do aplicativo e pega esse ID de acompanhamento. Esse cara é bem importante, a gente vai mostrar depois, que é só jogar aí no XML, dentro da pasta values, tu cria lá um XMLzinho e adiciona ele, para poder amarrar o teu aplicativo à tua conta. Depois disso, tu baixa a lib, bem simples, adiciona a lib no teu projeto, que foi aquilo que eu mostrei um pouquinho antes, que também não tem mistério para ninguém. Então, você cria um XML com as configurações do Google Analytics. Eu vou falar um pouco desse XML, porque ele tem muita configuração. A primeira, que é esse Track ID, que é justamente o código que eu mostrei lá na frente. Esse cara é de acompanhamento, é o teu Track ID. Você acerta ele no XML. Depois, tem o app name, que esse cara você pode ou não preencher. Normalmente, ele pega já o nome padrão do aplicativo e seta isso no Analytics. Você tem também a versão do aplicativo, que também não é obrigatório, que ele também consegue pegar. Aí, você pergunta, por que eu faria então, já que não é obrigatório, por que eu ia adicionar? É porque vai que tu fez uma nova versão, mas ela não vai constar como uma nova versão para o Google Play. Saca? Então, tu mete ela aí e tu tem um controle teu, dizendo que não, essa aqui é uma versão nova que eu estou utilizando. Ou então, por exemplo, tu tem um jogo no iOS e um jogo no Android. Do Android, tu não vai atualizar, mas do iOS, tu vai. Então, tu precisa inserir nesse app version qual é a versão do teu jogo, mas é um controle teu, entendeu? O GADbug, ele só está disponível na versão 2 do Easy Tracker e ele, para tu poder ver no teu console de logs, os logs que estão sendo disparados pela biblioteca da Analytics. Se tu dizer que tu não precisa ver, tu deixa ele como falso e pronto, não vai precisar ver, tu vai ver aquela informação sendo disparada. Porque quando tu está usando um dispositivo, um aplicativo com o Analytics embutido, ele fica dizendo, tipo, ah, enviando requisição tal, enviando requisição tal. Às vezes isso não é legal, está só sujando o teu console de repente. Tu tem o Dispatch Parod, que é justamente de quanto em quanto tempo o teu app, teu jogo, vai mandar informação para a Analytics. Até para tu não consumir tanta largura de banda do teu usuário, né? Tu ficar mandando de um em um segundo, o cara vai perder o 3G dele. E tem o Sample Frequencies, que também trabalha com esse Dispatch Parod, que é o seguinte, o jogo está rodando, o cara está jogando, sei lá, meia hora e aquelas informações sendo recolhidas dentro do teu jogo. Então, tu não precisa de toda informação. Tu diga, não, só quero 100 samples a cada dois segundos. Então, só vai 100 informações do teu jogo para o Analytics. Porque, vamos supor um jogo de um milhão de vendas. No Analytics deve estar muita coisa lá. Então, tu limita para tu não precisar de tanta informação assim, caso tu venda bastante, né? Tenha muita informação para gerenciar. O Anomime IP, ele é para tu fazer com que o teu usuário não seja reconhecido. Por exemplo, tu não vai ter o IP do teu usuário e, tipo assim, tu não precisa saber quem é. Tu não precisa saber onde o cara está. Isso também corta um pouco aqueles dados geolocalizados, porque é daí que ele pega qual é a cidade, qual é o país, enfim. Normalmente, isso é utilizado mais para ter uma base de dados no Analytics mais limpa, sem tanta informação. Vai que tu não queira saber onde o cara está. O Reporting Couch Exception, o nome já diz um pouco, que é, deu uma exceção no teu aplicativo, ele dispara isso para o Analytics e tu tem um controle. E o Session Timeout. Isso daí é mais para, tipo, o cara está jogando e vai atender uma ligação. O Analytics precisa saber de quanto tempo ele pode estar rodando em background sem desligar a sessão do usuário. Porque, quando ele está jogando aqui, a sessão dele está ligada com o Analytics. Então, dá para tu ver em tempo real o que ele está jogando. O cara vai atender uma ligação, se tiver um segundo, o cara atendeu a ligação, o teu jogo já foi cortado da Analytics e tu perdeu aquela sessão. É mais um controle para a gente brincar. Bom, um pouquinho de core, o que eu vou mostrar no Hands-On. Isso aqui são os métodos que eu usei no EasyTracker. Eu mando uma view, eu mando um evento, eu mando um timing. São todas as funcionalidades que tem no EasyTracker que eu consigo enviar para o Analytics para a gente gerar métricas. E isso aqui é como eu chamo aqueles métodos feitos em Java anteriormente. Esses aqui. Como eu chamo eles dentro do Unity? Como é que eu faço para, putz, quero disparar um método Java? É dessa forma que eu vou mostrar também e é bem tranquilo. Vamos lá. Bom, primeiro está aqui a minha classe Java. No Start eu digo para o Analytics que eu estou começando uma nova requisição e no Stop eu paro. Então eu tenho três métodos, o SendView, o SendEvent e o SendTiming. São justamente métodos que eu chamo no Analytics para mandar métricas, entendeu? Eu mando um evento, mando uma tela, mando um tempo, enfim. No Unity, eu tenho esse outro carinha. São os mesmos métodos, percebam? SendEvent, eu criei dois SendEvent aqui, que um eu mando um valor agregado, de repente uma pontuação, quantidade de mortes, enfim. E tem o SendTiming. Ele chama, como é que ele chama o método? Primeiro tu diz qual é a classe que tu vai usar do Java, depois tu fala quem é o objeto e aí cara, é só tu chamar o método. Esse SendEvent, que é o nome do meu método Java. É isso, bem tranquilo. Nenhum mistério. Bom, algumas métricas interessantes. Eu compreendo, pelo menos, que existem dois tipos de métricas dentro do Analytics. As inerentes a acesso, que são justamente com os dispositivos, as cidades, enfim. Aquelas informações que o cara acessou, está ali disponível para ti. E tem as inerentes de interatividade do usuário. Isso é justamente a tela que ele está vendo, a fase que ele está vendo, que ele está jogando, os eventos que ele está inicializando ali, o tempo, enfim. Tudo isso são métricas de interatividade que a gente consegue retirar de um jogo com o Analytics. Que tipo de interatividade? Por exemplo, o evento, se o cara morreu, o cara pegou um item, o cara atirou, todo esse tipo de coisa a gente consegue mandar. Quantidade de pontos. O cara finalizou uma fase? Quantos pontos será que está, todo mundo está conseguindo finalizar essa fase? Tu consegue ter essa informação. Quanto tempo de vida o cara está conseguindo uma fase? Será que o pessoal está morrendo muito? Está passando muito tempo vivo? Sei lá, enfim. Todo esse tipo de coisa a gente consegue retirar do Analytics. Vou mostrar agora um jogo que a gente fez com o Unity. Na verdade, o jogo já vem com o Unity. Ele é um... toda a versão do Unity que é lançada, ele vem com uma demonstração do que dá para fazer com a ferramenta. A gente pegou ele, fez umas modificações e inseriu o Google Analytics nele. Vou primeiro mostrar o jogo aqui no celular. Vai. Vai. . Vai. Bom, esse aqui foi o jogo Por exemplo, cada inimigo desse que eu mato Conta uma morte lá no analítico Para mim Vamos lá Vou só matar esse cara aqui Então, por exemplo, eu morri E aí, como é que isso fica dentro do analítico Sai figura Reparem que, por exemplo, a gente tem aqui as informações, inclusive em tempo real De quantas pessoas estavam jogando ali E aqui eu tenho qual é a fase que o pessoal estava jogando agora E aqui nos eventos Eu consigo ver Se bem que não está mostrando Mas aqui tem Cadê comportamento Telas Acho que é a data Fase 1 de 1, fase 2 de 1 E o comportamento, por exemplo Velocidade do aplicativo Aqui fica Quanto tempo o cara levou para morrer? Tipo, putz, o cara viveu 22 segundos e já era Morreu, que foi o meu caso ainda agora Fica mais ou menos a média registrada ali Os eventos também De quantos inimigos foram mortos? Aqui, olha Tipo, inimigo Matou, no caso, ou morreu Você escolhe O verbo que vai ficar aqui Isso tudo é você que define E aqui, bot fase 1 de 1 Voador fase 1 de 1 Inimigo fase 1 de 1 Chefão fase 1 de 1 Ou seja, todas essas informações Ficam salvas no analítico Para você poder recuperar e utilizar isso depois E onde é que fica esse código? Bom, eu criei um cara chamado Chamada GA Que está aqui Que é aquele que eu mostrei inicialmente Certo? Então, dentro do script de cada inimigo E do jogador Eu criei a chamada Por exemplo, se o cara for um player Eu vou e chamo send timing Porque eu quero saber quanto tempo o cara levou para morrer Tipo, o cara nasceu e levou 22 segundos Como foi o meu caso ainda agora Então, eu salvo isso bem aqui Esse cara aqui Esse send timing É justamente a interface Que vai chamar o send timing lá do Java Send timing aqui de novo E no nosso Java Send timing Sacou? Bem tranquilo de fazer isso Por exemplo, os inimigos estão morrendo Como é que eu contabilizo? Mesma coisa Eu mando um evento, olha Send event Inimigo Matou ou morreu, enfim O nome do inimigo Se é um robozinho Se é aquele que voa Se é o chefão E qual é a fase Que ele morreu Ah, e Jean Como é que eu faço para configurar Tipo, a fase que o cara está Eu quero ver isso no Analytics Bom, mesma coisa Eu criei um script aqui Que faz a send view Que é o método que envia Em qual tela o usuário está No nosso caso é uma fase E o nome da fase Isso tudo É que eu não vou entrar em detalhes do Unity Porque ele é bem legal de trabalhar Mas é bem complexo Para fazer uma palestra Onde não é o foco dele Mas É isso Você insere esses scripts Em objetos Por exemplo O 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 E o meu script da vida Está bem aqui Health Esse script Aqui do lado No painel aqui do lado Que é onde fica A minha chamada Do Google Analytics Então ele é bem Tranquilão de trabalhar Bem mesmo Bom Agora eu vou falar um pouco de game design Que eu acho que é o interessante De toda essa brincadeira que a gente fez Como utilizar essas métricas Para a gente melhorar o nosso jogo Melhorar o game design em si Bom Primeiro o valor endógeno O que é o valor endógeno? O quão sentido faz determinado elemento no teu jogo? Por exemplo A gente tem esse caso aqui Na década de 90 Que tinha o Sonic Que era famosão Vendeu pra caramba Todo mundo jogava E muita gente tentou copiar Uma cópia foi o Bubsy Que é um jogo desse gatinho aqui Lá do lado Qual é o problema do Bubsy? É que ele era um jogo plataforma Tipo o Sonic Você tinha o início e meio e fim da fase E no final você ganhava uns pontos E só Tipo Você pegava esses novelos de lã Só te dava ponto Entendeu? Você não ganhava vida Você não tinha um valor endógeno forte Diferente do Sonic Que tinha as argolas Que você pegava 100 E você ganhava uma vida Mas mesmo se você não tivesse ganhado uma vida ali As argolas que estão com o Sonic Servem pra te proteger de uma morte certa Que o inimigo te bate Tu tá cheio de argola ali Tu consegue recuperar de novo E vai-te embora Ou seja O valor endógeno das argolas é muito legal Porque ele é bem forte Ele tá amarrado no conceito do jogo E a métrica acaba te ajudando nisso Tu cria um item de repente Que não faz sentido ter Tipo O cara pegou Mas Tanto faz Ou então Tu começa a criar Itens pra vender dentro do jogo Que façam mais sentido Que aqueles que já existem Isso é mais uma forma de rentabilizar Tu vende o jogo E ainda vende uns itens Com valor endógeno mais forte Segundo o Butler Que foi um Que é na verdade Um Conceituador Da regra de jogos Do game design em si Existem quatro tipos de jogadores Que ele define Em relação Com quem ele interage E como ele interage Se você é um cara Que interage muito em cima de jogadores Você mata Você mata Gosta de matar Joga Battlefield pra caramba E sai matando todo mundo Você é um tipo Matador Mas por exemplo Você joga World of Warcraft Você prefere jogar como um healer Você prefere conversar com a galera Você interage Forma grupo Então você na verdade É um socializador Perceberam a diferença Mesma coisa Quando você Tem do outro lado Quando você mexe Com o environment Com o cenário Com o jogo em si Com o mundo Quando você Por exemplo Putz, eu quero pegar todos os itens Do World of Warcraft Quero pegar todos os badges Quero fazer Arraigaçar com tudo Você na verdade Está sendo um achiever Que é um cara Que quer conquistar tudo É um conquistador Saca E a mesma coisa Tipo num jogo Tipo Skyrim Onde putz O que será que tem naquela montanha Caraca Vou andar até lá Não tem nada Mas tu saiu andando Pra desbravar o mundo Então ou seja São dois tipos também O cara que interage com o mundo De uma forma E interage com o mundo Da outra forma Esse tipo de jogadores Você também consegue mapear Usando métricas Do Google Analytics Você consegue perceber Esse tipo de comportamento Dos jogadores E a mesma coisa Você consegue melhorar O teu jogo Melhorar mesmo Vender itens Enfim Fazer de tudo Pra que ele fique legal Se baseando no comportamento Que tu percebe Nos teus jogadores Isso é uma outra forma De melhorar o teu game design Um outro conceito legal É o fluxo de jogo O que ele diz Conforme tu tens desafios Os teus desafios Têm que crescer Conforme a habilidade Do teu jogador Se teu desafio For muito maior Que a habilidade O teu jogo Ele é muito difícil O cara vai ficar Muito ansioso Ele vai desistir E se o teu jogo Ele é muito fácil Ele é mais fácil Pro teu jogador A habilidade dele É muito maior Que a dificuldade Então ele vai ficar Putz, que jogo chato Não vou mais jogar isso Então o fluxo de jogo Ele tem que percorrer Sempre essa linha Ondulada Porque ele não pode ser reto Também Se for reto Ele não é interessante Ele é um jogo Meio estressante Até Então tem sempre esse nível Ansiedade Calmaria Ansiedade Calmaria Mas tem que ter sempre Seguindo o fluxo Da habilidade Da dificuldade Esse tipo de conceito Tu também consegue Trabalhar com as métricas Tipo Como é que tu percebe isso Um exemplo Se o cara vai até uma fase E putz Os teus jogadores Estão parando na fase 5 Tem alguma coisa errada Não estão chegando até o final Ou está chato Ou está difícil Então dá uma maneirada Aí tu vai Putz, a galera está Matando todo mundo Mas não está indo Para a fase 6 Então está chato Ou então Os teus jogadores Estão morrendo muito Na fase 5 Então está difícil pra caramba Com as métricas Tu consegue resolver Esses tipos de problemas Bom, aqui no slide Eu coloquei umas referências Para quem se interessar mais Um pouco Tem alguns sites do Unity Alguns sites de tutoriais E alguns livros De game design também Esse slide Eu acho que vão disponibilizar Depois pra todo mundo E vocês podem acessar lá Pra poder Pra poder Consultar E estudar mais Que é bem legal essa área É isso, galera Meu contato está aí Alguma pergunta? Foi onde começa? Você Deu exemplos de Android Mas pra criação de plugins Com IOS Também É mais ou menos A mesma dificuldade Ou um pouco mais complicado? Perfeito É praticamente a mesma coisa Você vai pegar Aquela pasta Que está Onde eu mostrei Que onde ficam Os players Das plataformas E tu vai estender Tu vai criar um projeto novo É claro Cada um é específico Então do IOS Talvez seja um pouco diferente Mas é o mesmo fluxo Tu vai pegar O código que está ali Que é padrão do Unity Tu vai estender ele Criar teus métodos E fazer uma interface Dentro do Unity Com os scripts dele Chamando esses métodos Então ele é bem tranquilo O fluxo de estender Pra qualquer plataforma Eu vi que alguns valores Antes de ser passado Para o plugin Você chamava um método Para meio que converter O longo do C Sharp Para um longo objeto Java O que acontece é O meu método Estava utilizando O long do Java Então Como a gente estava fazendo Com o JavaScript Eu tinha que Fazer com que Aquele valor do JavaScript Fosse para o Java Então eu estendia Eu criava Eu chamava a classe Long do Java Criava um objeto E setava aquele valor É como se fosse um wrapper Mesmo Para o meu método Entender Olha, isso aqui é um long do Java Então pode colocar aí A string trabalhava de forma Sem fazer isso Porque era meio padronizada Aquelas classes Elas são do Unity Então tem toda uma inteligência Por trás Respondeu? Oba Como que seria No caso Você mostrou o exemplo De quando você precisa Importar uma biblioteca Que nem o Google Analytics E a coisa funciona muito bem Quando você precisa Colocar um Android Library Project Por exemplo Que ao invés de uma biblioteca Ele depende de um outro cara E ele gerava no Dexing Para poder fazer o aplicativo final Como que o Unity entende isso? Boa pergunta Não sei Sem bronca Mas cara Eu suspeito Que não seja nada complexo também Provavelmente Você tem que inserir Todas as dependências Que aquela atual Android Library Project Precisa No teu projeto Como um todo Porque na verdade A gente está fazendo Uma nova biblioteca É essa que é a pegada Do plugin Você está gerando Uma nova biblioteca Para o Android Ou para o Unity Poder utilizar No fim é isso Mais alguém? Você comentou De por exemplo Usar a câmera do Android Através do plugin Como é que é o comportamento Disso de chamar Componentes E comportamentos Nativos Dentro da biblioteca? Normal Como se fosse um método Cara Tipo Tu vai ter que instanciar Uma nova atividade Ali dentro E tu vai acertar Essa atividade Só que Tu tem que ter o cuidado Que para passar para o Unity Tu tem que passar O mais granulado possível Os dados Porque ele não vai entender Um objeto complexo Tipo Tu vai passar uma atividade Um activity Para ele E não vai entender Essa activity Então por exemplo Para usar a câmera Tu criaria uma atividade Onde tu pegaria A imagem da câmera Tu guardaria Aquela O draw O image Da câmera E mandaria Esse cara Como um byte Alguma coisa Nesse sentido E aí no Unity Tu recupera ele E utiliza Ou então Para ser até mais inteligente Eu acho Tu poderia salvar Essa imagem Numa pasta Dentro do Android E no Unity Tu recuperaria Tipo Um serviço Legal O Unity Ele aguarda Tu vai Ele aguarda Ele vai ter um fallback Ali Para poder Aguardar aquela resposta E puxar a informação Para ti Entendeu Ele gerencia isso Para ti Grita aí No caso No caso Assim Tudo real time Estou jogando E ele já está Calculando os dados Baseado em eventos Que eu vou executando Time Tudo Não estou com internet Ele acumula aquilo ali E quando tiver internet Ele vai despachar Só que ele vai mandar Naquela quantidade de sample Que tu definiu no XML Porque ele vai acumular Trocentos quilos De informação Então ele vai pegar só Eu não sei como é o algoritmo Interno dele Mas ele vai pegar só Uma parte Que tu definiu no XML E dispara para o serviço Valeu Mais alguma coisa? Então Valeu galera Obrigado 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 Obrigado